Esse vai ser um Dica de Desenho um tanto diferente dos habituais. A última Dica de Desenho já foi um pouco diferente dos habituais, mas acho que os Dicas de Desenho são muito mais para dizer que não são necessariamente de desenho, mas sim dicas na prática do que fazer, principalmente para você que quer fazer um mangá. E hoje vamos falar sobre como pôr falas no seu mangá. Mas vamos falar aqui só sobre falas do texto. E aí galera, meu nome é Jason. Como eu disse nesse Dica de Desenho, eu quero mostrar para vocês como que você pode, quais são as formas e como você pode colocar os textos das falas dos seus personagens. Lembrando que eu já fiz um vídeo falando sobre como fazer balões, etc. É só clicar aqui nos cards para você olhar lá, que é algo que várias pessoas erram, principalmente quando estão iniciando a fazer os seus quadrinhos, etc. Eu vejo ali os balões e, de longe, aquele não é o jeito certo de fazer um balão. Então vale a pena dar uma olhada. Existem várias formas de você colocar os textos no seu quadrinho, né? Você pode simplesmente escrever eles manualmente até você ir para o digital. E aí você tem alguns fatores importantes como a escolha do programa que você vai utilizar para colocar os textos e a escolha da fonte que você vai utilizar também nas falas dos seus personagens. E é isso que a gente vai focar nesse vídeo. Para representar a forma de você colocar texto no seu mangá, eu vou usar essa página aqui desse mangá que eu fiz para um concurso e por isso ele tem uma quantidade bem pequena de páginas aqui. Temos algumas paginazinhas aqui. Eu vou usar umas páginas dele para representar aquilo que a gente quer. Olha como ficou bugado. Reticula é um negócio de doido mesmo. Vou usar esta página aqui. E você tem vários programas que você pode utilizar para você colocar as falas do seu mangá. Basicamente todos funcionam da mesma forma. O que eu utilizo é o Photoshop. Então eu vou começar por ele. Ok. Abrimos a página aqui. Vamos dar zoom aqui para deixar o nosso texto, nosso balão aqui visível. É muito comum quando a gente está começando a gente não deixar espaço para o balão. Então ele acaba ficando muito espremido e tudo mais. Mas tem que lembrar que o texto é algo muito importante em qualquer história. Então é preciso que a gente sempre deixe espaço para que ele não fique muito apertado. Então um balão, por exemplo, desse tamanho que é bem grande, você pode colocar um textozinho nele aqui. De preferência que fique mais ou menos por aqui. Assim não ultrapasse muito essa área dele. Como vocês viram, o que eu fiz aqui foi clicar e arrastar. De modo que eu consigo delimitar mais ou menos o espaço que aquele texto vai ter. Eu selecionei a ferramenta de texto aqui no canto. Você consegue usar ela simplesmente clicando T. E aqui vamos decidir as características do nosso texto. A começar vamos ter que falar sobre fonte. A gente tem uma tonelada de fontes aqui instaladas no nosso computador. Mas não é qualquer fonte que serve para fala. Você pode ver que o texto ficou aqui todo bugado, todo zoado. E tem alguns motivos para isso. Primeiro é que o tamanho dele está muito grande. Vamos diminuir aqui o tamanho dele para um tamanho que condiza com o que a gente está querendo. Do outro é que a linha dele está editada. Provavelmente porque eu utilizei uma fonte onde eu precisei editar essa linha. Para isso a gente vem em janela e vai em caracteres. Onde está aqui? Caracteres. Você vem aqui na pasta de caracteres que abriu. Você tem esse símbolo aqui. E ele vai delimitar mais ou menos o quão próximo o texto vai estar um do outro. Você pode simplesmente deixar aqui em automático. Que vai ficar o padrão da fonte. Aqui tem várias outras configurações que você pode mexer. O que a gente quer nesse caso para deixar a fonte certinha assim é esse alto. Mas você pode ver que tem vários padrões aqui. Aqui você consegue deixar a fonte uma mais perto da outra. Cada linha uma mais perto da outra. Ou ir distanciando elas bastante. Vamos deixar aqui no automático mesmo. Certo? A outra função aqui que a gente precisa nesse caso. É ver que o texto está alinhado assim. Ele pode geralmente vir assim. Alinhado por um canto. Ou alinhado por outro canto. O ideal é que a gente tente deixar ele alinhado com o centro. Para a gente conseguir fazer com que ele siga o formato do balão. Você consegue ver que aqui. Nesse caso ele já ficou certinho. Com o formato arredondado. Mas o que eu estava falando sobre fonte. Não é qualquer fonte que serve para fala de um quadrinho. Bem coube tudo o que eu quis digitar aqui. Você vê que essa fonte por exemplo. Por mais que ela seja uma fonte interessante. Ela não é uma fonte muito legal para a gente usar em quadrinhos. Os quadrinhos já tem aquele seu modelo padrão de fontes. Que são fontes um pouco mais desenhadas. Fontes que tenham um visual um pouco mais cartunesco. Até porque a gente quer uma fonte. Enquanto a gente tire bastante o zoom. A gente ainda consiga ler ela de preferência. Afinal de contas. O nosso quadrinho quando ele for impresso. Caso vá ser impresso. Ele geralmente é impresso em um formato menor do que o que a gente está utilizando. O próprio Windows vem com uma fonte de comics. Chamada Comic Sans. A Comic Sans é uma fonte que sofre muito preconceito. Principalmente porque ela é utilizada em quase tudo. Então muitas pessoas utilizam essa fonte no lugar onde não é para ser utilizado ela. Como sei lá cartões de visita. Como panfletos etc. E entre os designers acabou sendo um tabu utilizar esse tipo de fonte. Inclusive até alguns sites de quadrinhos não gostam que você utilize a fonte Comic Sans. Mas apesar de, como o próprio nome dela diz, ela é uma fonte para quadrinhos. Durante muitos anos eu utilizei a Comic Sans nos meus quadrinhos. Afinal de contas era a fonte que eu tinha. Ela vem com o Windows já padrão. Então ela é uma fonte fácil de conseguir. Eu não acredito que há problema de verdade em você utilizar ela. Ela é uma fonte feita para quadrinhos. Feita para isso. Então não tem muito problema. A dica que eu dou quando você vai usar a fonte para os quadrinhos. É você não utilizar letras minúsculas. Exatamente, porque vai ser mais fácil de ler e mais fácil de distinguir cada palavra quando a página estiver pequena. Se você utilizar todas as letras maiúsculas. Vamos utilizar somente letras maiúsculas. Você vai ver que o texto já vai ocupar bem mais espaço no seu balão. Outra coisa que é interessante que aconteceu aqui já pode nos ajudar. É você tentar evitar o máximo possível de cortar palavras no meio. Então sempre que possível você faça isso assim para que as palavras fiquem ajustadas e você não tenha que cortar. É claro que vai ter casos em que a palavra é muito grande e você vai ter que cortá-la no meio. Aí não tem o que fazer, mas sempre que possível utilize palavras pequenas. Por exemplo, em vez de somente, você pode colocar só. Em vez de utilizar, você pode usar a palavra usar. Vamos usar só letras maiúsculas para nossos balões. Esqueci os balões de fala. E aí você ajusta ele aqui no centro de novo, arrastando. E a gente tem uma fala. Então sempre faça o possível para deixar os seus textos o mais ajustado possível para que eles caibam no balão e eles tentem mais ou menos fazer o contorno aqui do balão ele seguindo certinho. Não deixa a parte muito perto da linha. Nunca tente deixar o texto muito próximo das linhas do seu balão. Senão ele vai ficar elegível, principalmente quando a gente diminuir ele de tamanho. Outra fonte que eu costumo utilizar para quadrinhos que eu acho interessante. Só que essas já são fontes que eu tive que baixar. Não são fontes que vieram no PC. É a fonte Comica. Ela também é bem interessante. Então você pode procurar aí no Google por Comica Hand Download e baixar essa fonte caso você tenha gostado dela. Outra fonte que eu gosto de utilizar, que é o que eu utilizo na maioria dos meus mangás, é a Wild Worlds. Essa tem no meu site o link para você baixar ela porque você geralmente vai achar ela sem os acentos. Esse é outro detalhe importante quando a gente vai escolher uma fonte para os nossos quadrinhos. Não é toda fonte que suporta acento. Então de repente você pode escolher uma fonte aqui. Eu vou pegar uma fonte aleatória, que às vezes são bem bonitas. Aqui, você vê essa fonte. Ela é bem legal, só que ela não tem acento. Então na hora que eu digito acento, ela quebra a fonte e não vai. Ou CCD, enfim, vários outros caracteres. Isso porque na língua inglesa, em inglês, não existe acentuação. Não existe CCD e vários outros caracteres que a gente tem na língua portuguesa. E portanto, várias fontes vêm sem isso. Se você quiser baixar essa fonte, você vai no link que eu estou deixando aí sobre o post de fontes no meu site. E você consegue baixar ela por lá. Não significa que você não pode necessariamente usar outros tipos de fonte nos seus quadrinhos. Mas é o ideal que você use fontes que sejam legíveis de preferência. E fontes que condizam. Porque você pode, de repente, pegar fontes assim. E ela não funcionar só... É uma fonte muito bonita, mas ela não combina com uma história em quadrinhos. E sem falar que ela é muito pequena também. Mesmo que você aumente o tamanho dela, ela ainda tem chance de não ficar muito legível. É claro que algumas vezes você pode também mudar o estilo da fonte de acordo com o personagem que está falando. Por exemplo, se o seu personagem é um monstrão, então você coloca uma fonte um pouco mais... Que parece mais um garrancho. Que ela é mais preta do que a outra. Assim, ela é mais grossa, etc. Para dar um tom. Porque a fonte vai te ajudar também a imaginar como é que é a voz daquele personagem. Isso é interessante. É um recurso legal de usar. Nesse caso, vamos pegar essa outra cena aqui. Então, você tem aqui o personagem gritando. E a gente pode, de repente, pegar uma outra fonte que combine com o que ele está fazendo, com a atitude, para representar essa raiva. Você pode usar, por exemplo, uma fonte assim. E aí você vai conseguir representar que ele está gritando, enquanto nas outras falas de outros personagens normais, você vai utilizar a fonte padrão. Então, em situações especiais, você pode muito bem mudar a sua fonte. Mas é bom que você não faça isso o tempo inteiro, para que sua história consiga ter um fluxo e ter um padrão de fonte. E simplesmente, quando algo assim acontecer, é exatamente porque quebrou o padrão por conta da ação, etc. Se você está pretendendo fazer um livro impresso, etc. Montar um PDF, um jeito legal também de você montar suas fontes, é usando... Suas fontes, montar os balões de fala, é utilizando o programa InDesign. Então, você consegue montar meio que o livro inteiro, usar um padrão de fonte e já sair colocando ali. Ele é mais fácil, caso você queira depois alterar a fonte, alterar o tamanho, etc. Fica um pouco mais simples de você fazer isso. Então, vamos criar aqui. Adicionar umas páginas. Porque ele já adiciona esse padrão de livro, como você pode ver aqui. Aí você consegue trabalhar em cima de cada página. Elas ficam realmente com um visual meio estranho assim, enquanto você está trabalhando aqui para comer menos poder de processamento do seu computador. Mas depois ela funciona normal. A gente usa aqui a ferramenta de texto e faz a mesma coisa. Seleciona aqui o quadrado onde a gente quer que o nosso texto apareça. E tem que também fazer as mesmas funções. Colocar aqui para ele centralizar. Selecionar o tamanho do nosso texto. E a nossa fonte, nesse caso aqui, vou escolher a nossa Wild Worlds. Ok. Aqui, na área de Character, Character Styles, você consegue definir um estilo para você aplicar em todos os balões da sua história. Então, você clica aqui em estilo novo. Vai gerar, você dá... Você clica com o botão direito, coloca Edit. Você pode estar na versão em português, vai ser um pouco mais fácil. E aí, você entra aqui e você pode definir como que você quer. Por exemplo, eu quero aqui o Wild Worlds. Já está 18, ele já captou o que eu quero ali. Aqui, você vai selecionar a fonte que você quer. Aqui, vai ser o estilo da fonte, né? Se ela estiver regular, se estiver negrita, etc. Vai estar, provavelmente, marcado aqui também. Eu também não sou muito bom no InDesign. Eu estou aprendendo agora, então, me deem um desconto. Vou colocar aqui. Falas, para a gente conseguir definir facilmente qual é a fonte que a gente está querendo utilizar. Ok. E a partir daí, a gente consegue selecionar aqui e fazer nossas outras falas. E aí, você vai ter todas as suas falas aqui. Quando você tirar muito zoom, elas vão ficar assim. É só para mostrar que tem texto ali. Você põe o zoom, vai dar para ler já tudo de novo. E você pode montar todas as falas de uma vez aqui. Então, você consegue editar seu livro inteiro em um programa só. Todas as falas, pelo menos. E se eu não me engano, quando você altera aqui, clicando com o botão direito, você consegue alterar todas as falas de uma vez. Então, vamos para o que eu pego aqui e coloque a nossa cômica. Dão ok. E todas as falas no quadrinho vão para a cômica. Então, é muito mais fácil você conseguir alterar a fonte que você está utilizando. É claro que como todas as fontes têm tamanhos diferentes, caracteres, etc. Quando você faz isso, você vai ter que rever a posição delas para ver se ficou tudo certinho. Por conta dos tamanhos, pode ter palavras que fiquem quebradas, etc. Esse tipo de coisa. Mas é claro que se você não tem todos esses recursos à sua disposição, você pode também sempre utilizar o bom e velho Paint. Faz tempo que eu não utilizo ele, mas eu costumava utilizar ele no começo. Assim que eu peguei o computador, eu não tinha programas, etc. Eu colocava a fala por eles. Na época, nem era do Windows 10. Você vai clicar e arrastar, igual você faz no Photoshop normalmente. E você vai digitar qualquer fala aqui. Eu acho que o Paint não tem aquela função de você alinhar no centro, né? Para ele sair do centro, igual aos outros programas. Então, você vai ter que fazer isso com o espaço mesmo. Para você mudar o tamanho da sua fonte, você precisa selecionar ela inteira. E aí, você vê aqui o tamanho que você quer. Tem os tamanhos padrões aqui, ou você digita algum e dá Enter para ele aplicar. Para arrastar, você tem que colocar o mouse sobre a linhazinha. E pronto. Se você clicar fora, ele vai salvar e você não consegue editar a sua fonte depois. Então, precisa tomar bastante cuidado. Se acontecer alguma coisa desse tipo, você clicar fora. O único jeito vai ser apagando do seu desenho. Não existem muitos casos de processos por uso indevido de fonte, né? Só quando é, no caso, empresas muito grandes. Então, se você está fazendo o seu quadrinho para mostrar para os seus amigos, para publicar online, etc. Desde que você não entre para uma editora com esse quadrinho, você não tem problema nenhum em utilizar qualquer tipo de fonte, né? Mesmo que essa fonte seja protegida por direitos autorais. A vida inteira, eu utilizei fontes que eram protegidas por direitos autorais. Nunca aconteceu nada. Porque, bem, já é difícil a gente conseguir ter leitores para o nosso quadrinho. Imagina se você vai conseguir chamar a atenção do dono de alguma dessas fontes. Isso é realmente algo muito difícil. E eu acho que se você está publicando online gratuitamente, ainda tem uma certa questão de fair use ali, né? Você não está cobrando por aquilo. Odeio a pesquisada. Não é muito comum ter processos por uso indevido de fontes, né? Só em casos, realmente, de grandes empresas fazendo uso indevido dessa fonte. Então, não se preocupe com a fonte. Você vai escolher a melhor fonte que case aí com a sua HQ. Mas, como eu recentemente tenho pensado sobre essa questão, e principalmente com editoras você tem esse problema, né? Se uma editora vai publicar, ela precisa ter o direito da fonte. Já é uma empresa, é uma coisa um pouco mais séria. E eu tenho entrado em contato com algumas editoras, recentemente. E talvez eu esteja revelando coisa demais. Eu ainda não posso revelar tanto sobre isso. Mas, fica aí um pequeno spoiler. Aquele pequenininho spoiler. Tenho entrado em contato com algumas editoras, e vai sair coisa bacana aí daqui pra frente. Mas, enfim, quando eu puder falar sobre isso, eu vou trazer aqui um vídeo pra vocês. Enfim, como eu tenho conversado com algumas editoras, e tem essa questão da fonte, da fonte ter o direito autoral e etc. Uma coisa que eu decidi fazer é criar a minha própria fonte, pra eu não ter esse problema com direitos autorais nunca mais. Então, vai ser a fonte que eu vou usar em todos os meus quadrinhos daqui pra frente. E, como o meu objetivo aqui nesse canal é sempre ajudar vocês o máximo possível, eu decidi disponibilizar de graça essa fonte pra vocês. Então, vocês podem usufruir dela sem se preocupar com direitos autorais, mesmo se você for, de repente, publicado por uma editora. Então, essa editora não vai precisar comprar essa fonte de mim. Não vou processar ninguém, não se preocupe. Então, você pode colocar ela no seu mangá, pode publicar ele à vontade, que você não vai ter problema nenhum de ser processado ou coisa do tipo. Pra você baixar essa fonte, o link vai estar aqui na descrição. Clica no link, você vai ir pra um site, digita o seu e-mail no site, que a fonte vai ser enviada diretamente pro seu e-mail. Então, eu espero que a Jude aqui eu vou mostrar ela um pouco pra vocês. Caso você queira criar sua fonte também, eu vou deixar o link do site que eu utilizei aqui na descrição. Lembrando que o site e todas as dicas dele estão em inglês, então você precisa saber inglês pra você conseguir fazer. Ou você vai precisar de um programa digital pra conseguir montar ela igual eu fiz, ou você vai precisar de um scanner, de uma impressora pra imprimir o modelo, fazer manualmente, escanear, etc. Tem lá no site todas as dicas de como fazer. O nome do site é caligrafer.com. Tem como se fazer uma fonte de graça, desde que essa fonte tenha 75 caracteres, né? A partir de 75 caracteres, mais 75, você tem que pagar, fazer uso do site, tal, fazer uso pago do site. Como pra um quadrinho você não precisa de tantos caracteres assim, então eu resolvi fazer realmente uma fonte mais básica, só com esses caracteres mesmo, uma fonte gratuita, pra poder disponibilizar pra vocês e pra eu poder usar também. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que isso tenha resolvido algumas das dúvidas que vocês poderiam ter sobre como fazer os textos em HQs, né? Como colocar os textos nos seus quadrinhos, nos seus projetos. E eu espero que não seja mais desculpa pra, de repente, colocar uma fonte muito feia, pra ele ficar tudo torto, pra ele não ter espaço pro texto no seu quadro. Vamos fazer da melhor maneira possível, porque o texto é uma das coisas que passa também a história pra pessoa, que passa aquele roteiro que você criou. E como eu disse, a história é um dos elementos mais importantes, talvez o elemento mais importante de um bom quadrinho. E o desenho acaba ficando ali um pouco em segundo plano, apesar de ele também ser muito importante. Então, nessa dica de desenho, a gente focou aqui sobre como contar a sua história da melhor maneira possível, através dos textos, para o seu leitor. Baixe a minha fonte aqui, na descrição, ou crie a sua própria fonte também, caso você queira. Deixa seu like, caso você gostou, deixa nos comentários outras dicas que você quer ter aqui no canal. E é isso aí, valeu, falou, é nóis!